Filha, você lembra que você treinava muito com a mamãe, coisa de circo, quando era neném? Neném? É, você lembra? Lembro, é uma pedrinha. Então, é uma pedrinha, você quer treinar de novo? Volta a treinar balé, contorção, quer? Quer. Então a mamãe vai te treinar novamente. É uma pedra desse, é cocô? Não, isso é pedra. Então olha aqui. Isso é cocô, esse? Esse é pedra. A pedra pode pegar? Vai, Lise. E aí Boa noite! Aqui é o banheiro de uso sanitário, aqui é onde está o meu banho, chica. Uau! Tem até musquiteiro na cama. E aqui é o closet. Formiga, tinha na pedrinha? Este, comigo. Eu não sabia, este é o meu caso. Cuidado com a sua... Este é o meu caso. A folha! A folha. Vamos brincar? Vamos brincar. Pega a folha, Liz. Eu não sei. Uau! Que folha mais linda! Você abriu ela, foi? Sim! Você gostou desta cor? Sim. Esta é a cor da natureza. Sim! Eu quero olhar. Vem cá! Você achou mais uma folha? Que folha é esta? Olha, esta folha está tentando rasgar, só que ela está ainda verde. Ela não consegue rasgar. Ela achou caída da árvore. Ela está brincando de pegar estas folhas e jogar o adubo lá. E aí... Vem cá! Vem cá! O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Regra de uso Playground Baby Entrada somente para crianças abaixo de 4 anos O papai tem 35 Não é permitido comer e beber dentro da área Não adentrar na área com calçado Calçado do papai tá ali Não adentrar com copos, pratos ou outros materiais de vida Não adentrar, é meu amor Não adentrar com outros tipos de brinquedos Por exemplo, bola de futebol Skate, patinete, raquete etc Oi meu amor Mamãe, como é que é acordar e estar em um... Eita Caiu mamãe Mergulhei Olha a vez da Liz Vai virar uma campanheira Uau Liz Mergulhei também Só não pode bater no rostinho a bolinha Rostinho não Eu não sei o que é. É bem, é bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.